Por mais que vocês busquem todo o conhecimento, por mais que cheguem até vocês o livro aberto da verdade do ser humano, ainda vocês vão ter que praticar a única lição. Então, a única lição, que é o vivenciar. Por mais que chegue até vocês o livro de toda a verdade desse planeta e da existência humana, vocês vão ter que vivenciar. É um livro que uma metade tem a cor branca e a outra metade a cor preta. Vocês vão ter que interagir o tempo inteiro nas duas verdades, para saber de quem vocês são filhos. Mas através do vivenciar. E o que é a vida, se não é esse vivenciar? Ano a ano, ano a ano, todos os orixás, todas as forças supremas, eles querem apenas isso. Que vocês abram o livro e vocês definam quem são. Quem são? Que exército você escolhe? Ou vocês acham que nós estamos escolhendo vocês? É que nem... Peraí, 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 peraí. Eu andei baixando numa mãe de santo. E a mãe de santo acendeu a velhinha para Exu Sete Encruzilhadas e disse assim... Eu vou trabalhar para evoluir você. Eu sou o seu cavalo, mas você vai evoluir através da minha prática na Umbanda. Peraí, 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 peraí. Eu dei uma encostada ali, perto do firmamento de Exu dela, só escutando as palavras dela. Quer dizer, se tu pensa, presta bem atenção, se tu pensa que se você está trabalhando pela Umbanda para evoluir o seu Exu, Olha, é melhor você tirar a sua guia, tirar a sua roupa e ficar deitado, prestando atenção na vida. E sabe por quê? Vocês acham que Exu ia se prestar a uma missão dependente, subordinado, esperando você evoluir, para ele evoluir? Isso são crendices que foram colocadas, ramificadas pelos homens. É a mesma coisa, presta atenção, que de repente Deus chega até vocês, Deus chega até vocês e determina uma lei. Estou construindo um paraíso, um paraíso terrestre, estou construindo um paraíso terrestre para todos os seres humanos. Mas, só aquele que vê, que criar uma laranja, laranja, aquela bem docinha, bem cor de laranja, acima da cabeça, se transfere em segundos para o plano do paraíso, para o plano terrestre, novo plano terrestre. Então, os homens escutaram Deus, eu preciso criar uma laranja em cima da minha cabeça, eu preciso criar uma laranja em cima da cabeça. Alguns conseguiram, conseguiram criar aquela laranja perfeita, docinha, bem amarelinha, e em poucos segundos se transferiu para o plano terrestre. O paraíso terrestre. E o grupo de baixo? E o grupo que não conseguiu? Provavelmente estava com o emocional em desequilíbrio, estava com medo, será que é Deus mesmo? Então, teve um grupo na Terra que não conseguiu. Então, a humanidade ficou dividida. Aqueles que conseguiram ver a laranja, estão lá no paraíso terrestre. E os que não conseguiam ver a laranja, estavam no planeta Terra. Agora, a minha pergunta, amados discípulos, vocês acham que Deus, esse Deus em qual vocês pensam que acreditam, esse Deus ia dividir os seus filhos, ia deixar uns evoluir, enquanto os outros, porque não conseguiram ver a laranja, ficar lá embaixo? Vocês acham que esse Deus em qual vocês acreditam, iam dividir o planeta Terra em duas ramificações, o polo positivo e o polo negativo, e sem dar chance para aqueles que não viram a laranja para evoluir? Ou vocês acham que esse Deus em qual vocês acreditam, iam dar apenas um caminho, e um, só pode ver a laranja, só podem ver a laranja. Vocês acham que Deus ia limitar a evolução dizendo, só aquele que conseguiu ver a laranja que vai para o plano, para os planos de cima. E os outros que se dane, os outros não conseguiram ver a laranja que se dane. E os outros que se dane, vocês não conseguem evoluir se o todo também não evoluir. Por esta razão que Exu não depende da sua evolução. Exu é como você, traz toda os carregamentos do passado, o passado bem antes, com o qual você nem imagina. Mas Exu não tem a dependência do cavalo, como vocês dizem, para evoluir. Porque ia limitar o progresso divino do universo. Ia limitar a evolução do ser humano. até porque Deus não é nem louco de pegar um cabra que não tem consciência nenhuma da mediunidade e falar, você vai evoluir e o seu Exu também. Não é assim. Tudo evolui para o bem e tudo evolui pela lei. e se a maior parte da mente de vocês está só vendo destruição, só está vendo amargura, só está vendo guerra, só está vendo conflito, existe uma boa parte dizimando tudo isso que você pensa que está errado. Então, independe de como você vê e a sua vida, tudo está evoluindo. Tudo está na mais perfeita harmonia da evolução. Ah, seus sete encruzilhados, é porque você não viu como está o planeta Terra. O que Exu faz? Exu são os varredores. Se não existisse os planos das trevas, se não existisse o plano das trevas, o planeta Terra seria como uma força que iria arrebentar em qualquer instante. É necessário, às vezes, vocês apagarem a luz da moradia de vocês, para descansar. Para que vocês possam descansar. Não é assim? Vocês não desligam a luz da moradia de vocês para descansar. Não é mais para estar no aconchego, não é isso? É claro que nesse polo negativo existem muitos espíritos que ainda não entendem a evolução. Como vocês não entendem a evolução? Então, está tudo certo. Então, está tudo certo. Da mesma forma que vocês não entendem a evolução, existem espíritos que quando vocês apagam a luz, estou trazendo uma simbologia, agora vai ficar todo mundo com a luz acesa da casa. É uma simbologia. Quando vocês apagam a luz da moradia de vocês, existem espíritos que não entendem a evolução e adentram. são sugadores, sugam a vida, a vida deformada. Eles vivem sugando a vida deformada. Vocês nem sentem. Vocês dormem, depois vocês acordam, depois vocês saem, vocês estão com um amigo do lado, vocês não estão nem sabendo que é o seu amigo que está se infiltrando na sua vibração porque você está deficiente, ele também está, então está tudo certo. Só que existe uma lei aí. existe uma lei, aí entra o limite. Deus não tem limite, a lei tem um limite. Eu não posso pisar no seu campo, no seu espaço, aonde você estiver, se você não der abertura, para que eu possa entrar. Vocês estão entendendo? eu só posso entrar na sua vida desde que exista uma abertura. Vamos trazer uma outra explicação para vocês entenderem. vamos dizer que a Mariazinha, a Mariazinha, de repente, ela surgiu no espaço, uma bolinha, lá no espaço, ela vê os planetas, ela vê o sol, ela vê todas as estrelas do universo, e ela está lá sozinha, tranquila, tranquila, de repente, ela olha lá longe, ela vê um outro ser lá, também, flutuando no universo, aí ele escuta o ser falando, quem é você? Ué, achei que eu estava sozinha nesse universo, meu nome é Mariazinha, ô, eu sou o João, posso chegar perto de você? Estou sozinha mesmo, deixa, 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 deixa ele chegar perto de mim. Pronto. Começou a ligação e a troca de energias. Ela poderia ser a mais pura estrela do universo. E ele também numa pureza, mas sempre tem um que é mais puro que o outro, porque aqui na Terra, não sei se vocês sabem, não existe a semelhança. Vocês pensam que vocês são semelhantes, vocês não são, vocês são diferentes. Um troca energia com o outro, mais forte troca energia com mais fraco, e assim vai indo a evolução. Mais inteligente, com menos inteligente, e assim a coisa vai acontecendo. Não existe semelhantes, então vocês não ficam achando o homem da minha vida é guardião Sérgio entre os lhadas, ele é igual a mim? Ele pensa como eu. Até porque Deus não ia ser tão otário de fazer um indivíduo igual para... Não vou falar o nome que tem aqui a plateia, não vou falar aquele nome bonito, Deus não ia ser tão otário. Ele fez um diferente do outro. então a mariazinha no universo flutuando quando ela entrou na vibração do outro, houve a ligação e houve a troca de energias. Então o que você emana, você atrai. Vocês precisam entender a exatidão da lei. E aí